Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Este ano, o tema é a proteção da infância e adolescência contra a interferência da indústria. No Brasil, mais de 400 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. São 160 mil vidas por ano. E a principal armadilha que leva crianças e adolescentes a essa situação de risco é o cigarro eletrônico. A gente sabe que crianças e adolescentes sempre são o público-alvo porque a maior parte dos fumantes experimenta a primeira vez o cigarro, seja cigarro comum, assim como a gente acredita que para o cigarro eletrônico vai ser da mesma maneira, experimenta já na infância ou adolescência, num grupo de amigos ou pega de algum familiar. Então, a primeira experimentação costuma acontecer nessa faixa etária. Então, o foco nesse público seria justamente para alertar sobre os riscos já dessa primeira experimentação de no futuro a criança ou adolescente acabar se tornando adicto à nicotina, ao cigarro ou cigarro eletrônico. A gente sabe que o principal desafio neste momento são os cigarros eletrônicos, isso principalmente para essa faixa etária. Enquanto o público, as pessoas de 40, 50, 60 anos ou mais, experimentaram uma época em que não existiam cigarros eletrônicos, em que o cigarro convencional era veiculado como uma coisa glamurosa, uma coisa de alto poder aquisitivo, de luxo. As crianças de hoje nascem em uma situação em que o cigarro convencional ele é, de certa forma, discriminado ou não visto mais como uma fonte de glamur, riqueza e poder. Não é mais uma fonte de empoderamento como era há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje, quem assume esse papel que o pessoal fala que seria o empoderamento é o cigarro eletrônico. Essa situação de vou vaporizar, vou usar o cigarro eletrônico numa balada, numa festa com os meus amigos, porque eu posso fazer isso, essa é a circunstância em colocar o cigarro eletrônico hoje para a juventude. E quais são os riscos? Como dialogar com essa juventude, com esse público, justamente para evitar a queda nessa armadilha? Acho que a primeira grande maneira é explicando que o cigarro eletrônico não é uma substância inócua. Isso é passado pela indústria, pelos fabricantes e por muitos usuários do cigarro eletrônico, como se o cigarro eletrônico fosse uma coisa banal ou uma coisa que não causa malefícios à saúde. Ou como uma substância que causaria tão pouco efeito no organismo que não teria problema a pessoa utilizar. E não é dessa maneira. Acho que esse é o primeiro tabu, a primeira barreira que a gente precisa vencer. Informação. Informação correta. Não informação inventada ou passada de maneira não construída pelos meios médicos. Então a gente acredita na informação que seja concreta, que tenha provas científicas. Nesse sentido, o cigarro eletrônico tem inúmeras substâncias e uma boa parte delas surgem quando o vapor é construído, quando o vapor é inalado pelo consumidor. Então, ao passo que no líquido do vape não existem tantas substâncias, na hora em que aquilo é vaporizado, que é aquecido e transformado, o que chega nos pulmões e depois entra no organismo, são inúmeras substâncias que vão causar malefícios, danos no pulmão, nas vias aéreas, mas também em vários outros órgãos, porque várias dessas substâncias são cancerígenas. A nicotina é uma substância que provoca alteração nos vasos sanguíneos e predispõe a infarto. A gente já tem dados bem concretos de que o cigarro eletrônico também aumenta o risco de problemas cardíacos e vasculares. A gente está iniciando um estudo, já está em andamento, na verdade, um estudo do Instituto do Coração, que é onde eu trabalho, avaliando usuários do cigarro eletrônico. A gente tem medido a cotinina na saliva. A cotinina é uma substância que, depois que a nicotina entra no nosso organismo, ela é transformada em cotinina. Números que a gente nunca tinha visto antes, com cigarro convencional, a gente vê com cigarro eletrônico. E a maior parte dessas pessoas não tinha nem noção de que estava consumindo tanta nicotina através do cigarro eletrônico. Então, ao passo que o cigarro convencional demora anos para uma pessoa que fome um cigarro convencional e de um, dois, alguns cigarros para um maço ou dois maços, ela demora anos. Ela não vai em um mês de zero para 40 cigarros. O usuário de cigarro eletrônico vai. Tchau.